Olá, aqui é Angela Tucker. Eu voltei, voltei para ficar. Tive uns perrengues, uma sinusite brava, mas agora tá tudo bem. E eu tô muito perto da vida, muito perto da vida. Eu fiquei sabendo, entre outras razões para estar muito perto da vida, porque tem umas mulherzinhas aí de quinta categoria que andam falando do meu santo nome em vão, não sabem do que estão falando e de quem estão falando, mas é bom, né? É bom ter um judazinho básico para meter o pau. São umas 100 categorias e eu vou agora, a partir de agora, este canal será um canal de confluência de falsas acusações de abuso de estupro. Tá entendendo? Tem uma fulaninha aí que me acusou, tá aí no meu YouTube, me acusou de machista, disse daquilo, Alright, diga o que você quiser, tá bom? Mas eu vou defender até o fim o direito da palavra da mulher ser creditado. E para isso precisa desmascarar essas sem-vergonhas, porque para mim é uma mulher sem-vergonha, desclassificada, mulher não, um ser humano desclassificado, aquele que vai e de caso pensado acusa não sei quem. Ah, porque todas estavam acusando, então também fui. Ah, vai tomar banho. Vá, 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 vá. E é isso que eu vou responder. Eu fiquei, sabe o que foi que explodiu? O que foi que foi a gota d'água que você tem, né? The Last Drop. Plim! Estou vendo aqui, ó. Nájila Trindade está nos planos da Record para a nova temporada de A Fazenda. Não sei o que é essa história de Fazenda aí. É um reality show. Como é que é? TV Record? Quer dizer que é uma sujeitinha dessa, que está à beira de ser acusada, porque é um ou outro, ou ele realmente é um estuprador e vai ser acusado de estupro, ou ela vai ser acusada de falsa delação, de denunciação caluniosa. Cadê-ia para isso? E você expõe essa menina para o Brasil apreciar? É, apreciar o quê? O bom exemplo que ela deu? Qual é o exemplo que ela dá? Além de ser uma idiota perdida, uma burra. É porque ela é burra, é isso? Vocês precisam de gente burra? É isso? Eu não estou entendendo esse negócio. Essa moça, 50%, eu vou ser muito generosa. Eu vou dizer que é 50% de chance dela ter feito uma denunciação caluniosa. E ela vai para a televisão ainda, vai ficar famosa? Ah, pelo amor de Deus, que vergonha isso, gente. Como é que eu vou explicar isso para o meu marido em inglês aqui? Que outro dia, o mês passado, essa moça estava sendo condenada na imprensa, o que, aliás, também é errado. Aliás, o errado é... A mulher vai lá, faz uma queixa. Ela tem todo o direito de fazer uma queixa? Para ela pode ser verdade. Na hora, a coisa já vem para a imprensa, já faz, eu volto a falar da minha campanha aqui. Aliás, preciso ver como é que está correndo lá no Reino Unido. que a divulgação de casos desse tipo, de abuso sexual, envolvendo denúncias desses, só venham ao ar, só venham a ser divulgados quando e somente quando o sujeito for considerado réu. considerado for, como é que fala em inglês? Arrested, mas aqui é considerado culpado. Aí sim, vamos lá. Porque já passou uma fase de investigação, ele é considerado culpado e vai à júri. Ou vai à frente do juiz. Aí, então, vamos divulgar. Fulano de tal foi acusado, ele tem não sei o que, e está indo a julgamento por conta disso, disso, disso. As pesquisas, as perícias mostraram isso e aquilo e o outro. A fulana falou assim, assim, assado. E, agora, quando, o resto é massacre virtual. O resto é injustiça com as próprias mãos. Ou, como diz a nossa amiga lá, né, como o ministro teria dito, né, justiça com o próprio mouse. Olha, cada vez que eu leio isso, que eu vejo, ouço isso, eu tenho vontade de vomitar. Pelo amor de Deus. Aliás, quando eu vejo a cara dessas mulheres, eu tenho vontade de vomitar. Aí, outro dia, a burra aqui foi, e foi ver uma dessas coisas aí, uma cangaceira aí falando. Cangaceira é bom. E fiquei com raiva. Olha, coitada dela. Porque, agora, eu vou falar de vítimas. Eu não vou mais falar de Abdelmacy, do livro. O livro de todos os casos está aqui, ó. Quem quiser, está no Clube dos Autores. Lá tem a versão papel. Teve um cara que falou no Instagram, agora há pouco, que esse livro não serve nem como papel higiênico. E eu respondi para ele, é. Para quem, entre outras coisas, né, normalmente livro a gente usa para ler, né, para ter cultura, para se educar, para ver outras verdades, né, não só as que nos convêm. Mas, para quem usa como papel higiênico, realmente não rola. É meio duro. Eu recomendo outras fontes, né. Ah, de vez em quando vem uma respostinha, um comentário mal criadinho. Teve outro dia, um psiquiatra me julgando, me falando, falando que eu sou chata, porque eu falei 50 vezes que o Roger não é geneticista. Bom, primeiro, eu não tinha nem tempo para falar 50 vezes. Acho que eu falei duas. E o ponto, linda, psiquiatra, o ponto era como o jornalista não está bem informado. Esse é o ponto, entendeu? Bem e. Então, aí eu vou lá e respondo. Respondo mesmo, adoro responder. Portanto, se quiser, se quiser me detratar, detratar o meu livro nas mídias sociais, o que quer que seja, saiba que vai ouvir resposta, porque a última palavra sempre será a minha. Tenho tempo para isso. Tenho tempo. E vai ser sempre a minha. E vai ser contundente. Bom, voltando ao nosso caso, eu quero só anunciar agora, para este momento, que o meu canal vai falar agora de prováveis vítimas, de mulheres que fizeram, ou estão fazendo, ou estão à beira de fazer, falsas acusações de estupro, de abuso sexual. Mulheres que têm, e homens também, não é só mulher não. Eu tenho que deixar claro que é ser humano. Mas, normalmente, os escândalos que vêm, vêm de homens sendo acusados. Tem paciente, não. Tem uma acusação contra o João de Deus, que eu ouvi agora há pouco, que ele abusava das mulheres na fila. Sabe sempre o Espírita Grandão, que fica aquelas filas, das pessoas para receber atendimento? Ele abusava lá, no meio da plateia. Que nem o outro que abusava no meio do centro cirúrgico, com cinco, seis, sete pessoas passando para lá e para cá. Alguém consegue engolir uma coisa dessa? O que está acontecendo? Pelo amor de Deus! A outra foi abusada por ele? Isso eu também ouvi falar, mas eu vou me informar direitinho. Eu vou me informar direitinho. E quem tiver denúncias desse tipo, por favor, manda para mim. Eu vou falar. A outra foi abusada onze vezes. Não uma, não duas, não três. Onze! E aí vem essa cangaceira aí falando. Que ela espuma quando ela fala, né? Ela espuma quando fala. Que ele é isso. Olha, você, ô cangaceira, você fala tanto, espuma tanto para falar desse homem que dá margem a suspeita, sabia? Dá margem, sim, a suspeita. Por que tanto ódio? Por que tanto ódio? Você, por acaso, é uma paladina dos bons costumes? Mas você? Ah, bem é. Vá, 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 vá. Por que tanta raiva? Você foi paciente dele? Hã? Ah não, por conta das mulheres que foram abusadas. Para com isso. Você está dando bandeira. Você está dando bandeira, sua cafona. Você está falando bobagem. Não é para menos que está aí muito de juiz atrás de você. E vai ficar mais. E vai ficar mais. As coisas vão ficar muito ruins para o vosso pedaço aí. Viu? Então, gente, ó. O livro é esse aqui. Eu vou começar a mostrar. Por exemplo, essa carta aqui que eu divulguei no Facebook. Uma página dessa carta aqui. Esta senhora aqui, cujo nome eu não coloquei no livro. E nem vou falar aqui por quê. Porque ela não foi para a imprensa. Ela não teria coragem de ir para a imprensa com essa porcaria toda que ela fez. Ela mandava bilhetinhos de amor. Ela mandava convitezinhos para ver o balé das filhinhas. Isso dois, três anos depois que foi estuprada pelo Roger. Ela teve um caso de amor com ele. De amor não. De paixão. De tesão. Traia o marido dela. Traia o corno. Porque a palavra é corno. Foi lá, dois anos depois, fazer queixa no Conselho Regional de Medicina. E por conta dessa queixa, a juiz acreditou nela. Agora, está aqui. Essa carta não foi para o processo. Porque foi descoberto há pouco tempo. Mas foi para o livro. Eu pus a segunda página. A página, sabe? Sabe? Olha o trechinho aqui. Sabe? O que eu mais desejo de você é que um dia você me ligue para dizer que eu não fui usada como uma vagabunda. E que foi muito bom enquanto durou. Como é que é? Foi muito bom enquanto durou. Ou que você... Ah! Foi muito bom enquanto durou. Que você me teve com muito carinho. Você não sabe o bem que você me faria. Nem que fosse tudo mentira. Mas é o que eu mais desejo. Faz isto por mim, por favor. Esta carta, que eu não inventei, tá? A letra é dela. A letra dela está aprovada aqui, ó. Em outras coisinhas que ela escreveu. Chato isso, não é? Muito chato de ler um negócio desse, não é? Muito chato quando você pega esse livro aqui que o outro quer fazer papel higiênico dele. E aí você vê... Opa! Nossa! Então essa mulher mentiu mesmo contra o médico lá? Então, pelo menos por esse crime ele não deveria estar pagando. Não é mesmo, bem? Não é mesmo? Pior que teima outras. Tem outras. E agora eu vou falar de todos, todas, que mentem contra... Quem quer que seja? Que mentem contra Cristiano Ronaldo ou com o Zé Caneta. Tem um Zé Canetinha. Zé Caneta é modo de falar, né? Ou com qualquer um. Entendeu? Eu vou divulgar. Quem quiser saber de escândalos de mulheres que mentem para vingar-se, para conseguir dinheiro, para conseguir aparecer, entre outras razões, entre outras motivações, para fazer uma falsa acusação. É aqui. O lugar é aqui. O canal Angela Tucker, Polêmicas e Companhia. Acho que até que eu vou mudar o nome aí. Mas é, é comigo mesmo. Tá bom? E por enquanto hoje é essa. Ficou... Eu vou falar um pouco mais desse caso aqui, que é... Hum... Suculento. Suculento. Eu vou escrever... Eu vou falar um pouquinho mais dele, viu? E ó... Vocês aí que estão tirando as calcinhas de raiva por conta do meu livro. Primeiro, fique sabendo que não tá tão ruim não, viu? Hum... Lamento. Tem muita gente lendo. E o pior. Quem lê, respeita. Quem lê, fala... As conclusões... Se eu posso falar, a média de conclusões é essa. Quem lê o livro, continua achando que ele é culpado. Até porque ele é culpado. Ele fez... Cometeu delitos. Abusou de pacientes dentro do consultório. Abusou. Tentou beijar. Tentou agarrar. Entendeu errado a jogada de milho. Tá pagando. 181 anos por isso, eu não sei. Os juristas aí que me digam se é o caso. Agora, aquele serviço mais sujo... Ah, essas que denunciaram por serviço muito sujo, sabe? Estupro anal, com vaginal, estupro aqui. Essas, eu vou contar o casinho delas um por um. Va bene. É isso aí. Ah, desculpa que eu tô brava, sabe, gente? Desculpa. Mas é por aí. Às vezes precisa... Um pouquinho de garra. Pronto. Já falei. Ó, quase 15 minutos. Meu Deus do céu. O Deus do YouTube vai me pegar. Porque não pode ser mais de 10 minutos. Angela. Poxa vida, caramba. Beijo.